Estava tentando, estava tentando... É o final para você, Arshlop! Oh! Isso é bom! Que tipo de batalha! Ah, isso é bom! Nossa, eu não tenho... Ah, isso é bom! Ah, você está caindo! Ah! 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 Caralho, velho Nossa Boa, tu é forte, né velho Caralho Existe, não Caralho 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 Por que sempre a caixa? Ele está com habilidade de cura no céu, né? Ele não está usando a caixa Caralho 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 ичim Crank! Aqui vem de novo! Eu tenho você! Aslor! É, dentro dos caixas ali, olha. Ah, está dentro ali daquele lugar ali do meio, né? É. Certo. Será que sabe o amigo lá? Pô, velho, é a munição e ele está sem, pelo que eu estou vendo. Caraca! Zor! Duck! Certo. Ele não pegou a munição do apartamento. Isso se tem, cadê? Corre, velho! Dá pra ele travar o bicho ali na porta e matar os dois. No... Flash Pass. Eu diria. Vai, vai matar. Nossa, eu não vi essa. Nossa! Nossa, sim! E aí? Um! 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 Vai dar uma hora do partilho. Nossa senhora, ele não tá perguntando isso. Nossa, nível 13. O que eu falo, o que eu falei, matação, matação. O jogo é cruel cara, se fica parado, morre. Não tem. Não, não é um jogo. Não, é um jogo, mas foram os seres que me mataram lá. Se vocês não tivessem me prendido, eu teria... É igual o cara aqui, não rotacionou. Tá vendo? Tem que rotacionar, o jogo é cruel. O jogo, ele é cruel, cara. Eu vou ver se vai dar mais um tempo pra mim jogar. Tô cansadinho por uma pessoa só. Tchau. Tchau.